Salve galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car É meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade, rapaziada, esse final de semana que passou, tivemos um belo encontro aqui na minha cidade natal, Guarulhos, olha só que legal, no Outlet, o Paralela Viaduta, foi muito legal rapaziada, espero que vocês curtam esse vídeo, desde já, parabéns a galera aí, do Trancas, né, que administra o encontro, olha, muito legal, com música, lugares para você comprar coisas para carro, miniatura, barraquinhas, né, meu, estava muito legal o evento, parabéns mesmo, espero que vocês curtam galera, vamos ficar com esse vídeo, que está muito legal, obrigado por tudo, e fiquem com o vídeo, espero que vocês curtam, e um bom vídeo para todos, fui, fiquem com o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bacana, né galera? O vôo, igualzão lá, GTS,樣o recado de época, show de bola, né, olha só esse Uno e logo em seguida a gente tem uma Saveiro Summer aqui, olha, que legal. Uno não né, tá famoso, 1500 47. É isso aí. E aqui o dono autorizou? Não, não, não. É, infelizmente não deu pra mostrar, galera, mas bonitona a Savio. E aí 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 Legal, né? A perua e a rete junto. Olha só que legal. Tá lindão Opalão, hein? Parabéns aí pelo Opala. Olha esse Nossa Romeu, galera, que diferente. E pra quem gosta de veraneio, tá veraneio. Gostei o 2L, olha esse Fusco aqui, legal, galera. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Temos mais um monstro tubarão aqui Olha que legal Homenagem ao nosso amigo Eric que participa do canal aí Ele falou que já teve o monstro tubarão né Aí é pra você Você tá participando do quadro coleções Esse é o GLS Esse é o GLS Formosa com a roda com a roda do ômega Pelo tamanho deve ser aro 13, galera, bem pequeno né Temos mais uma combi aqui com o reggae top, olha que legal Vou mostrar pra vocês Chique, hein? Saiu no estilo Rapaziada, tô dando mais uma sondada aqui, tem Fiat Premium Não sei se vocês gostam, não sei se vocês gostam, olha que legal Ah, temos um boiachinho, olha que legal Temos um boiachinho, olha que bacana Show, né rapaziada É isso aí, tem uma moto aqui antiga, olha essa combi aqui, legal Não sei se vocês gostam, olha que legal Essa lanterninha assim é chique, né? Olha o que está chegando aqui agora, galera. Rapaziada, tem uns dois palmos ali de pneu, você está doido. Olha o que está chegando aqui. Chique, hein, rapaziada? É isso aí, eu vou ficando por aqui. Olha, muito top aqui o encontro em Guarulhos, do Outlet. Cobertura pelo Trancas, abração, galera do Trancas aí, belo evento, parabéns. E obrigado por tudo, galera. Espero que você tenha gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, dá um like. Compartilhe esse vídeo, galera. Olha, é muito legal esses encontros, né? Carros diferentes, raros. Meu, só coisa top. Então ajuda aí, compartilha, compartilha nos grupos. A galera está conhecendo também, pela oportunidade de ver. Quem sabe um dia está num encontro desses aqui, até estar aí junto com nós aqui, conosco, né? Eu vou colocar assim, porque é uma comunidade, né? Somos todos nós. Tá bom, galera? Fique com Deus, abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.